Música Estamos de volta com o refrão e esta semana nós recebemos o grupo Chima Roots. Quem é o público que acompanha o Chima Roots hoje? Tem de todas as idades, eu acho que mais para o início realmente, até pela banda ter se lançado pela internet de uma forma independente, era mais o público jovem, se dá a nossa faixa etária. Mas hoje em dia, passados quase 14 anos, a gente até por tocar em feiras como a Spottier e outras aí pelo Brasil, a gente percebe que o resto da família, digamos assim, foi curtindo também o Chima Roots e a gente vê assim, recebe assim, tanto pela internet como na rua assim, o retorno carinho de pessoas de outras faixas etárias. A música não tem idade, bem como o Rafa falou também, a gente começou com 19 anos e era natural também as pessoas terem essa idade, né? Mas a gente às vezes é abordado na rua, que nem tinha uma vizinha do Ney que dizia, bem velhinha ela, eu adoro o Chima Roots, o que me toca o coração, então isso que é legal da música, sabe? Ela não precisa ter essa barreira de idade. O quem gostar da canção, da composição que os gurus fazem, vai se identificar com a música. E como é que é tocar para grandes plateias? Vocês já fizeram shows para milhares de pessoas e também espetáculos um pouco mais intimistas. O artista eu acho que ele se completa assim, ele completa o coração não pela parte externa, né? Mas muito mais pela coisa interior mesmo, né? Então a gente fica feliz em tocar, né? Eu acho que eu particularmente não gosto, eu acho que quanto maior o show, mais atenção tu tem que ter, às vezes mais frio ele fica, sabe? É mais coisa em cima, tem todo um aparato de produção, coisa, é uma coisa que te gera uma expectativa que às vezes não é legal aquilo, sabe? Eu gosto da coisa mais natural, assim, eu acho que não tem muito isso. A gente tem inúmeras vezes que a gente toca sem microfone, sem mesa de som, num lugar lá para a criançada, vai fazer uma história que é tão legal quanto um show para 60 mil pessoas, sabe? Eu acho que o importante é a gente conseguir se conectar naquilo, né? E ser feliz independente do tamanho, né? Da história, do público, do contexto, né? Até pelo fato também da banda ter, todos nós praticamente ter aprendido na rua e a banda ter se formado com essa coisa que é bem comum na nossa cidade. Para quem não sabe, Porto Alegre é uma cidade de músicos, que tem uma tradição muito grande, com muitos músicos, muitos bons músicos. Então é muito comum tu ver as pessoas pelos parques, tocando na rua. Então eu vejo que a gente também aprendeu dessa forma, a gente aprendeu a tocar na rua, a própria banda se formou na rua. Então a gente procura ao máximo manter esse espírito independente da plateia, vamos dizer assim. Então acho que é isso. Eu gosto bastante de fazer para uma multidão. Mais pessoas a gente tocar, melhor. Vamos de música? Vamos lá. O que vocês vão mostrar para a gente? Vou apresentar uma música nova que se chama Marujo. Tranquilo! Negar tô indo, eu vou pra alto mar Não se preocupe com o tempo, porque eu vou voltar É sua dona desse coração E eu vou pensar em ti pra espantar a solidão Você é como o sol da manhã Leva energia sincera Paz que acalma a terra Terra Fimique, eu avistei Não precisa se preocupar Logo eu vou voltar Despedida no cais Marujo chegou Desce do barco E veja o seu amor Fala tudo o que sente Que não há tempo a perder Feliz nos braços dela Simbora é preciso viver Viver Tudo o que há de bom Pois amanhã não se sabe Tudo pode acontecer Tem que sentir Queimar o coração Valorizar a amizade Estamos no mesmo barco Remando, remando O processo criativo de vocês é coletivo? Quando é uma banda, né? Mesmo que a gente não queira, é coletivo, assim, né? Então, a gente... Às vezes, um traz uma letra Um fala de uma levada, né? Tipo, pode ser assim, sabe? Acho que esse é o sabor da banda, assim Cada um dando uma pitadinha Que vai virando uma shimahutsu, assim, sabe? Então... Eu acho legal esse processo, assim Porque tu faz uma canção Tu tem mais ou menos uma ideia na cabeça E no final ela é totalmente diferente Ela te surpreende de novo, sabe? Isso é muito legal da banda Esse processo criativo Esse coletivo de ideias, assim Que formam o todo, assim Muito interessante Deixa chover Deixa Deixa A água, a lágrima divina vai purificar Deixa chover Deixa Semente que cai na terra já pode brotar Sem demora vão-me embora Mas eu nem sei pra onde eu vou Vou perder-me no caminho É bem melhor do que onde estou E na bagagem levo nada Não levo nenhum cobertor Levo somente alegria E muita fé no meu senhor Se não encontra Muita pedra no caminho Um favor e dez espinhos Mas não posso me turvar Pois o guerreiro de verdade É dentro da diversidade Persevera na verdade E mostra todo o seu valor Que está revelado no segredo Escondendo seu desejo De viver e ser feliz Mais um dia Deus vale abençoar Trazer do a sua chuva Para todo mal lavar Nós vamos a mais um intervalo A seguir você fica com a última parte do bate-papo Com o grupo Chima Hoods Nós lutamos já já Tchau 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 Tchau